Essa é a Canon EOS C70, uma câmera de sensor grande com lentes intercambiáveis, padrão RF. Veio para atender desde a produção cinematográfica quanto a produção de vídeo. Atende de sobra os dois segmentos. Ela é uma combinação perfeita entre funcionalidade, tamanho adequado e com essa grande novidade aqui, que é a utilização dessa objetiva, padrão RF. E também permite que você utilize as lentes padrão EF que você tenha, se utilizar de adaptadores. A Canon oferece adaptadores não inclusos. Esse adaptador converte qualquer lente full frame para o formato Super 35, além de dar uma melhoria ainda na velocidade de abertura, aproximadamente um stop. Lembrando que esse adaptador passa todos os dados da lente para a câmera, incluindo metadados. Apesar de parecer uma DSLR, ela tem algumas características que deixam de cara que trata-se de uma câmera de cinema, como entradas de áudio XLR, entrada de timecode. Então ela é definitivamente uma câmera projetada para vídeo e cinema. Sensor 4K Super 35 DGO, que captura imagens com mais de 16 stops de range dinâmico. Esse sensor trabalha melhor com áreas claras e escuras e reduz ruído, reduz ruído de forma drástica. Essas resoluções 4K que ele trabalha incluem da captura de cinema DCI até 60 frames e opções de 120 frames 4K e 180 em 2K. Funções de vídeo profissional incluem gravação ilimitada, o Dual Pixel Autofocus presente nas melhores câmeras Canon, filtro ND físico e um LCD Touch. Ele é retrátil, como todas as câmeras deveriam ser, e ela se encaixa perfeitamente num fluxo de trabalho com uma C300 Mark II. E eu particularmente vejo como uma atualização, uma continuidade do que foi a C100, a C200, que tinha realmente essa pegada aqui, essa alça, esse jeitão de câmera de cinema. E textura combina perfeitamente com o R5, com o R6. Como eu já falei, o painel Touch, ele acelera, ele permite que você agilize a operação. Então não há necessidade de perda de tempo entrando em menus, submenus. Então isso facilita bastante. Pode usá-la com bateria, BPA 60, BPA 30, existe obviamente o CA incluído, né? Falando em objetiva, essa câmera tem uma coisa muito legal no que se refere à estabilização de imagens. Você pode colocar qualquer objetiva e via menu você informa os dados da objetiva que você encaixou na câmera e ela faz os cálculos e se adapta em termos de estabilização para trabalhar com a lente que você informou para ela. Então ela tem essa inteligência, né? De ter essa estabilização calculada de acordo com a lente inserida. O único trabalho que você tem é inserir os dados via menu. Lembrando que ela grava em dois slots, usando cartões normais, né? Cartões padrão SD, XC. As opções de codec da Canon incluem os já conhecidos XF-AVC, XF-AVC Intra, XF-AVC Long Gop, todos fornecendo imagens DCI 4K de até 10 bits, 4, 2, 2, 2. Para melhorar o fluxo de trabalho de pós-produção, a C70 suporta taxas de gravação proxy e gravação simultânea, todos em formatos diferenciados, facilitando muito aí o seu trabalho de edição. E sempre é bom ressaltar que, trabalhando em 10 bits, né? Em comparação com câmeras de 8 bits, é uma diferença drástica na qualidade. Uma diferença absurda. Então, quando a gente fala de 8 bits para 10, parece pouquinho. Mas eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Com 8 bits, né? 2 elevado à oitava, é como se eu estivesse falando de uma caixa de lápis de cor. Dou sempre esse exemplo, de 256 cores. Agora, 2 elevado à décima, né? Os 10 bits, você já tem uma caixa de lápis de cor de 1024. É uma diferença gritante trabalhar em 10 bits. Lembrando que também, ainda para melhorar, ainda mais a flexibilidade, melhorar a sua pós-produção, ela trabalha com os logs da Canon. Então, você pode já trabalhar com os logs e vai ter um trabalho de pós-produção muito menor. Lembrando também que ela trabalha com LUTs 3D, tá? Aquele LUTs 3D Cube, para você conseguir reproduzir cores de forma precisa, tanto no LCD, quanto nos monitores, seus monitores externos. Ela tem uma saída, especialmente uma saída HDMI tipo A, aquela full, né? A maior. Entrada e saída de time code, padrão BNC, né? Para trabalhar em multicam. Porta USB tipo C, para controle e conexão de adaptadores Wi-Fi para streaming. Suporta áudio de até 4 canais, tá? Usando duas portas mini XLR. Tem um microfone estéreo e uma entrada de microfone 3,5. O corpo dessa EOS C70 vem com essa alça removível, um suporte de microfone, uma alça de ombro, bateria, carregador de bateria e adaptador CA. Convém ressaltar ainda essa possibilidade da captura em 9x16 para os formatos de Instagram. E você encontra essa EOS C70 aqui na Cinema.